E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Galera, hoje é o dia da minha primeira compra aqui em Nova York, mano Eu sou rica! Vamos comprar algumas coisas lá, segue aqui no videozão Que eu vou mostrar pra vocês aí, primeiras compras, preço das coisas Mano, segue aí que vai ser um conteúdo bacana pra vocês que são curiosos E quando vem pra cá já sabe onde ir também Então, vamos de Z71, partiu, New York E ó, quem tá aqui ó, Ramon, Paulão Opa, bom Partiu New York, compras? Eu compro, vocês pagam? Seria bom, né? E viagem, eu tô ligado que vocês tem uns black aqui Que é mais do que black lá no Brasil Vambora galera Bom rapaziada, acabamos de estacionar aqui no estacionamento É quase do lado da Times Square, mas lá é de a pé Mano, vamos de a pé agora na rua, vamos pegar uma máscara Porque tem lugar que ainda despedem máscara, mas é muito raro Então bora lá Bom rapaziada, estamos na rua Aba Acabão? Bão largado Aqui é uma buzina, hein? Pior de São Paulo aqui, meu Deus do céu Agora galera, seguinte Primeiras compras Vou comprar perfume Vamos numa loja de perfume Pra gente comprar perfume Minha esposa quer eu comprar perfume pra ela Um pra mim, um pra minha filha Depois a gente vai comprar um tênis pra mim Que eu vim só com um tênis exatamente pra comprar aqui Vamos gastar com tênis Depois nós vamos numa loja da Apple Eu quero comprar um relógio Caralho, eu vou gastar uma grana aqui E é tudo em dólar rapaziada Se sobrar, vocês pagam, tá? Se faltar aliás Ai meu cara, tô dando em crédito esse mês E galera, por enquanto é essas três lojas Depois eu preciso ir numa loja de celular Que eu acho que eu vou comprar um chip aqui Que vale mais a pena Do que eu ficar pagando minha internet Que é ruim aqui E é isso aí mano Segue aqui que vamos gastar Primeiras compras em New York Doze segundos depois Aí rapaziada Times Square é aquela ali, ó Já começou os telão E se liga, loja de Playstation Olha os gamers aí, ó Que assistem o meu canal, ó Que sonho, hein Que os gamers entrar na loja do Playstation Aqui, ó Que da hora, mano Eu não sei se dá pra nós entrar ali dentro Ali e gravar Mas deixa eu mostrar aqui A fachada aqui, ó Olha lá Loja do Playstation, mano Se liga Depois eu volto aqui Pra ver se eu entro aí dentro Bora comprar as coisas primeiro aqui, ó Bonito demais esse lugar, véi Que da hora demais Pra quem não assistiu o meu vídeo Vim aqui na Times Square De noite com o Ramon Que é a iluminação total Mas a gente tava pegando chuva Mas, mano, é muito louco Se liga Que dia do mesmo jeitão, ó Só que você não consegue ver muita iluminação Ó Eita bagulho louco, hein Ó Que da hora Partiu gastar então, galera Loja de tênis eu já achei uma ali Tem outra aqui Ixi, aqui tem de tudo, ó Aqui, ó Mais uma loja de tênis Se liga Eu acho que aqui mesmo que ela vai gastar já uma Bem na Times Square, mano Deixa eu ver, ó Nossa, tem demais tênis lá Tem relógio aqui, ó Da hora, hein, mano E, ó Que da hora, mano De dia também é muito louco aqui, ó Top demais, mano Eu tô perdido nas lojas aqui Os caras acharam uns lugares aqui, ó Um monte de lugar pra nós ir Eu vou nessa daqui, ó Comprar um tênis agora Bora lá É, vamos dar uma olhada nos tênis Vamos entrar aqui pra gente ver Se dá pra pegar um tênis aqui Vamos comparar preço Bora gastar então Ó, tem que ver uns tênis de corrida, mano Um preço bom Tem aqui, tem promoção também Que negócio de promoção, galera Edição de promoção Esses aqui, né Eu preciso de tênis pra... Esse eu vou usar pra trampar Ó, vim com um tênis novo do Brasil aqui, ó Agora nós vamos pegar um tênis pra rolê E um pra correr Dependendo dos preços O que que você acha do preço? Eu não manjo de preço Aqui é mais caro, né Mas quanto mais caro? Ah, já sei, internet São 60 dólares 70 dólares Pô, mas sabe o preço? É, coisa, é Galera, eu vou mostrar a loja pra vocês E vou comprar ele e outra Ó, tem um tênis, ó Vamos lá 85 dólares Tá, 85 dólares Tá um preço bom Sim Pode gravar? Você tem que pelo menos um lugar Que liberar eu gravar Porque eu falava pra você ir no México Lá, eu não... Tudo que eu ia fazer no México lá Eu não podia Não pode Ah, não pode gravar Aqui pode Também na Termsquare, mano Tipo assim, você acha que é um preço razoável? Não vai ser mais caro lá? Porque depende do modelo do tênis, né? Tem uns outlets aqui Que a gente, vamos dizer assim Que aí a gente conhece Aham Que aí tu vai conseguir preço melhor Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar um... Galera, se vocês comentarem bastante Eu vou comprar um tênis Aqui na Termsquare Pelo menos tem uma história pra contar Tem conteúdo aí, ó Vamos pegar um tênis pra corrida aqui, ó Que esse tênis aqui Eu acho que é tudo de correr É bem macio Mano, a loja aqui é muito louca, mano Da hora, assim, ó Só de tá comprando... Só de tá comprando na Times Square É... Tem loja da Nike aqui? Tem, tem Ah, então tá bom Vamos dar uma fuçada na loja da Nike Mas, ó Esses tênis aqui é da hora, ó Sim Isso aqui é mais pra corrida Sim Vamos ver aqui agora Ah, galera Eu vou dar uma olhada nas opções Já volto com vocês aí, ó Rapaziada Demos uma estudada aqui Vamos entrar numa outra loja de tênis Antes de comprar Vamos dar uma olhada por esse modelo Porque tem muita opção E... Só que o Ramon falou o seguinte aqui Eu vou pegar um tênis aqui E depois tem um lugar lá em New Jersey Lá, perto deles lá Que é tipo... O Outlet, vamos falar assim, né? Que é... As coisas são bem mais baratas Aqui nem só pra Times Square É igual vocês comprem tênis em shopping Às vezes é mais caro Mas... Eu quero comprar um tênis aqui pra... Primeiro porque... Ah, da hora, mano E outra... Vamos andar em Times Square, né, velho? Vamos gastar Vamos gastar o cartão do Ramon Do Paulo também Só uma dica pra galera Nova York Todas as taxas É tudo caro É muito mais alta Do que New Jersey Claro Tentando em Nova York Aqui na Times Square Tudo é o dobro do preço Entendeu? Sim, sim É como um gringo Fundo Brasil Custa 10 Vai custar 20 É, é a mesma coisa Então tem que tomar cuidado Pra não gastar os doletos aqui Mas que é da hora, é, mano Se liga Vamos ver o que tem aqui, ó É Levi, mano Olha o Levi aí, ó Levi's Doze segundos depois Se liga ali, ó Uma loja da Disney ali, ó Que da hora, velho Loja de relógio Tem muita coisa aqui, mano A loja do Pelé, ó A loja do Pelé, lá, ó Pelé Soccer Vamos ver o que mais tem pra cá Cadê a Nike? Vamos ver se nós achamos Uma loja da Nike aqui Se liga, quem gosta de boné, mano Dá um grau Será que tem boné aqui ou não? Olha Faltou o Eric Madness 77 aí, ó Galera, se liga aqui, ó Eu nem quero entrar aqui dentro, mano Olha o que é de chocolate da LM ali Deixa quieto Eu não vou nem entrar ali Isso aí é doido Vou engordar 5kg Só de passar pela porta ali, ó Presente, mano Tem de tudo aqui, velho Muito louco São Paulo e New York Só que em modo hard Filha da mãe, não gravou, mano Aí, galera Celular do caralho, não gravou Bom, galera Continuamos andando aqui Tamo indo na loja da Nike Provavelmente é lá que eu vou comprar E olha que da hora Os caminhãozinhos parados, ó Ali é caminhão de bebida, pelo jeito, ó Rua da frente ali Não sei o que que é Ah, é grill, ó Se liga Andando pelas ruas de New York Top demais, mano Aproveitar que tá verde aqui É isso aí, bora Aí, galera Aqui é um banco, ó E se liga aqui, ó Que eu acho muito massa Esses caminhãozinhos aqui, ó É muito da hora isso aqui, mano É normal isso aqui Tudo com porta aberta Os caras andam ali entregando, ó Caminhão da Fedex É o que mais tem aqui, ó Nós estamos numa rua De bastante costa dos prédios Que é onde os caras Faz distribuição e tal Ó, mais os caminhões, ó Nossa, liga as caixas aqui, ó O que é que é alguma coisa da Fedex? Ah, aqui é tipo um shopping, acho Olha o que é de entrega ali dentro dos caminhões Vamos pegar uma dessas pra nós Ó, sai correndo? Que da hora, mano Esse já é maiorzão, ó É, aqui é tipo um shopping, uma galeria Alguns momentos depois Aí, rapaziada Chegamos aqui na Nike Loja 5ª Avenida, ó, Ramon Ganheiro Galera, conta a história aí, Paulo 5ª Avenida Eu não sabia disso 5ª Avenida é o metro mais caro do mundo Pra loja se localizar aqui Já tô vendo um Rolex ali, ó Olha lá, galera Aqui é onde os famosos fazem a compra aqui em Nova York Ó, o Rolex Vamos comprar Rolex, você não quer relógio? Não, não, não é Tá, pô Vamos escurar o limite no perdão Nossa, não dá nem dá Meu limite nem chega no ponto de um relógio desse Agora nós vamos entrar na Nike aqui Espero que possa filmar também lá dentro Pra mim comprar um tênis Isso aí, vamos E aí, põe aqui também Aí, galera Loja de bolsa e os carambola aqui E aqui, ó Que louco que é a loja da Nike Então, bora entrar aí? Vamos? Vamos Vamos gastar Cartão Seu cartão Onde está o cartão? Meu cartão tá escrito Eric É, né Esse cartão, você é o Gold Cartão Gold, Gold Se liga no lugar Que coisa linda Será que pode gravar? Eu acho que a gente vai morrer com os dólares aqui, galera Aqui, pelo jeito, tem vários andares Só pra vocês verem, ó Tem um andar abaixo, que é o Nike Kids Nike Arena Nossa, velho, que louco Pra mulher, na terceira Segundo Terceiro pra homens Quarto Não, é o segundo pra homens, galera Ó, homens Vamos pegar ele, Matheus Vocês estão vendo que aqui é andar, mano Ando Ó, menos um Aqui é pra arena, não sei se é o serviço Que é aqui Mulher Homem Aí ali, eu não sei o que é coisa de esporte, deve ser E negócio de esporte também Não, aqui é expert Aquele lá que é os tênis exclusivos Nem é pau que eu vou subir aí Imagina o preço Bora subir aqui E vamos lá Aí, galera Acabou de sair do elevador Cadê os tênis? Caraca, que longe Aqui, mano Nós estamos no menu Mas, cadê os tênis? Aqui, ó Olha os modelos É esses aqui, né? Acho que é aqui mesmo, galera Vamos dar uma testada aqui Já volto com vocês aí Galera É, um andar pra cima tem os tênis de Um andar pra cima tem os tênis de corrida Eu quero um tênis pra mim correr aqui Porque esse tênis aqui eu vou usar pra trampar E depois outros tênis eu vou comprar em outros lugares Mas eu quero levar o Nike da Minha É, velho Vou ter história pra contar, né? Aí, agora eu já gostei, ó Que louco a loja aqui em cima As bolas de basquete Vale a pena eu comprar um tênis na Nike Em New York Se liga os tênis de basquete, galera Que coisa linda Muito louco, mano Ali, ó Galera, tem opção, hein? Você tá maluco Se liga Tô até bobo aqui, mano Deixa eu me achar primeiro aqui Eu já volto com vocês aí Aqui, ó Os tênis de corrida aqui, ó Caraca, que é de tênis, mano Vai, galera Se liga nos preços aqui, ó 120 dólares Ah, não Que tênis da hora Vamos ver aqui, ó 120 dólares 120 dólares 120 dólares Agora vocês imaginam o seguinte Eles ganham em dólar É como se você fosse numa loja da Nike E comprasse um tênis por 100 reais 120 reais A moeda é a mesma Que ganha em dólar E mesmo convergendo Eu acho que fica mais barato que no Brasil Ai, que louco Mano, tem muita opção aqui, velho Pelo preço Eu vou catar um tênis desse Pra mim poder fazer um rolê E também dá pra usar pra correr E aí Opinem aí, ó Um, dois ou três O que vocês acham? Agora vocês me dão uma dica aí, ó Preços são iguais 120 dólares, mano Eu vou catar um desse Minha opinião Eu também achei esse que destaca mais Minha opinião seria esse Amon Bom, ele tem um desenho mais legal, né? Sim Esse e esse pra mim é o mais da hora Aquele ali já apaga um pouco Apesar de ser preto Não sei, eu gosto deles Apesar de sujar Mas Esse é meio cinza já, ó E aí, opina aí, mano? E aí, rapaziada? Eu acho que é esse aqui mesmo É? A única coisa é que tá bem fraque Escrito Air Zoom aqui, ó Não vai aparecer, ó Se esse aqui tivesse vermelho aqui, ó Aí dormia O Nike vermelho que destaca mais, ó E aí, rapaziada? Comentão aí Eu não sei qual eu pego Tem o branco também aqui, ó Mesma coisa Esse aqui também é da hora Só que o Nike vermelho aqui Ele destaca Vamos comparar aqui, ó Vamos dar mais uma opção pra vocês aqui, ó Agora eu já mostrei de opinião Tem outra opção ali Aqueles ali, ó Ah, esse não é meu gosto, é? De lado, de lado, de lado Esse aí, ó Aí é meio, sei lá Deixa eu ver Eu vou nesse Eu fiquei nesses dois aqui, ó Vou pensar aqui, galera Comenta aí embaixo Rapaziada Pensamos, pensamos, pensamos Ele vai ver se tem lá Eu acho que eu vou pegar Tem? Tem Então tá Vou comprar aquele que é mais cinza Pra fazer sujar Ó Deixa eu mostrar aí que ele tá guardando Ele vai pegar lá Ó Esse cara aqui, ó Destaca um pouco o Nike E também é o bege Mas não é tão branco Depois de muito bate-boca Bom, rapaziada Acabamos de sair aqui da Nike Comprei um tênis aqui E mesmo assim é barato, mano Agora partiu pra Apple Que é a próxima compra Depois os perfume Mais as outras coisas Eu vou ver Onde é que eu vou Achar ainda aqui Bora lá Compras em New York Galera, andando de a pé aqui, ó Se liga aqui, ó Loja da Microsoft Aqui, ó Também vou passar É longe disso aí, velho Tá doido Não quero entrar aqui também Vocês imaginam Quantos dólares Vai ficar aí pra dentro Aí, ó Rapaziada Eu não sabia não Vocês que tão falando, cara Ó Trump Tower Essa aqui é a quinta avenida É a casa do Trump aqui Assim, ó O Trump Sai aí Dá um salve pra nós, hein Olha, tem todos O que tem aqui, ó Que da hora, mano Ali tem É Isso aí pode entrar Tem o Trump Ice Cream ali, ó Dá pra tomar um sorvete lá O Trump Café Que da hora, mano E o TAP lá em cima É a casa dele Trump Bar Caraca, que louco, galera Eu não sabia disso aqui, não Ó Tudo aqui é dourado Tudo, eu gosto de tudo dourado Tudo ouro Que da hora Eu não sabia disso, não É Na loja da Boca Ali, ó Nossa Coisa pra caramba aqui, mano Quinta avenida Avenida mais cara de New York Ó Que que é essa placa, Squat? É a placa que ele escolheu Ah, que louco, mano Pega, galera Ó o Shelby, ó Shelbyzão, mano Monstro Que da hora, velho Ó Que top, hein, mano Aqui tem muita coisa Lamborghini Ferrari Aqui é normal passar Aí, galera E mais desses negocinhos Na esquina aí, ó Que top Esses caminhãozinhos Doidos aí, ó Ali é a Times Square, ó Ali, ó Mano, aqui tem muita loja, galera Vocês não estão entendendo E vou chegar até a Times Square E vou ver se tem mais alguma coisa lá E já volto com vocês aí Rapaziada, o negócio é o seguinte Eu vou concluir esse vídeo Que vai ficar muito longo pra vocês Vou fazer um vídeo só da Apple Porque lá na Apple É muito top o lugar, mano Dá pra não pegar um sorvete aqui, né Vou pegar um sorvete E vou encerrar esse vídeo com vocês E vou começar o vídeo Eu visitei a Apple Na melhor avenida que tem A mais top 5ª avenida em Nova York Mano, é isso Tamo junto Vamos tomar um sorvete Valeu Se inscreve no canal Compartilha Comenta bastante E tchau, galera E tchau, tchau 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 E tchau, tchau